Foi naquela noite De lua cheia e eu te amei Tava carente e hoje me apaixonei Acordei no outro dia querendo te ver Não consigo parar de pensar em você Você sabe onde vou Você sabe onde estou No fim de semana Lá no bar da paixão Onde o meu coração Hoje diz que te ama Estou sentado na mesa Tomando cerveja Contra tocando Aquela moda doida A saudade bandida Dos estrelos se amou Outra vez Acordei no outro dia Querendo te ver Não consigo parar de pensar em você Você sabe onde vou Você sabe onde estou No fim de semana Lá no bar da paixão Onde o meu coração Hoje diz que te ama Eu estou sentado na mesa Tomando cerveja Contra tocando Aquela moda doida A saudade bandida Dos estrelos se amou Eu estou sentado na mesa Eu estou sentado na mesa Eu estou sentado na mesa Tomando cerveja Contra tocando Aquela moda doida A saudade bandida Dos estrelos se amou Outra vez Assine, Rafael Mateus Mateus Mendes É nézmin Que sucesso, irmã Meu son Impact toys